Olha amigos, Fortaleza, lá em Forquilha, perto de Sobral, aqui a vizinha Sobral, que é o Fernando Fazendão lá Teve esse lance, o atacante chutou e o zagueiro lá tentando cortar a bola, né? Que a bola ia em direção a dois que estavam em posição de impedimento ali Dois do vermelho, que é do Flamengo lá de São Lourenço E ele tentou cortar de todo jeito e não conseguiu Ele não habilitou ninguém, a gente tem nada a ver Ele não tinha o domínio da bola, ele não quis jogar Ele quis cortar a bola Olha que ele tenta tirar a bola ali, que ia em direção aos atacantes Que estavam em posição de impedimento Está certo o bandeiro, tem que marcar o impedimento mesmo O simples fato da bola bater no zagueiro não quer dizer que habilita o atacante Não, não existe isso Só não é impedimento se a bola vier do atacante O que é vier? É se ele tiver vontade de jogar, tiver o domínio da bola Se a bola quiser sair jogando, aí entrega no pé, aí sim Aí a bola veio do atacante e habilita Mas aí nesse caso não Acertou aí o assistente Denis Lopes, parabéns Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá